Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É pra criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola pra trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom pros nossos filhos, é bom pra todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, governo federal. Brasil, governo federal.